Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim, não se pode destruir assim, um grande amor. Não dê ouvido a maldade alheia, e creia, mas sua estupidez, não lhe deixa ver, que eu te amo. Meu bem, meu bem, usei inteligência uma vez só, quando os idiotas vivem só, sem ter bem. E você vai ficar também sozinha, e eu sei porquê, mas sua estupidez, não lhe deixa ver, que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar, que no mundo não há mais lugar, Pra quem toma decisões na vida, sem pensar, conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez, mas tente outra vez, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais, não existe alguém tão incapaz, De compreender, que o meu amor, é bem maior que tudo, que existe, mas suas dúvidas, não lhe deixa ver, que eu te amo. Que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Começo a ter, motivo agora, pra te ver, você encontrei, eu que sempre te esperei. Adormeci, adormeci, no mundo triste, mas o amor me despertou, e pra vida me acordou. Posso sentir, que és, enfim, o verdadeiro amor, que vem trazer uma razão. Ao coração cansado de sofrer, vem de dez, porque hoje eu sou o homem mais feliz. Vem de dez, meu amor, o teu riso, duas mãos, pois minha paz, minha ressurreição. Tu és o sol, nas manhãs que despertou, cheia de cor, és a vida, eu sou o amor. Eu sou feliz, e ninguém pode ser feliz mais do que eu, pois igual ninguém sofreu. Posso sentir, que és, enfim, o verdadeiro amor, que vem trazer uma razão. Ao coração cansado de sofrer, vem de dez, porque hoje eu sou o homem mais feliz. Vem de dez, meu amor, o teu riso, duas mãos, pois minha paz, minha ressurreição. Minha ressurreição. Minha ressurreição. Minha resurgição. Aziz Brito fazendo o melhor da Seresta. Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma do amor pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida encontrar Quem pode me dizer onde a felicidade está Amor é um peito de baixos e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Enquanto o segredo traz um coração de uma mulher Com a tristeza me digando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode me dizer onde a felicidade está O amor é um peito de baixos e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar De baixos e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando o segredo traz um coração de uma mulher Com a tristeza me digando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Mesmo os meus dedos me trazem Mesmo os meus dedos me trazem Diz com seu telefone É minha cara Minha cara eu mudei Minha cara Mas por dentro eu não mudo Sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Seu amor ainda é tudo E esse medo terrível de amar outra vez É meu Seu amor ainda é tudo Sei não devia dizer Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mais conveniões Mais conveniões A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Pra muitos Choramos por menos É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Quando escuto falar em você Sinto meu corpo inteirinho tremer Você pode ser o que for Mas eu te amo ainda Sinto vontade de te ouvir e falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você Que eu te adoro Ai meu Deus eu queria Como eu queria saber Meu amor Onde anda você Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso que tu estás recido Como eu te amo tanto Oh sim Ai 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 Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E conto pra não chorar Ai 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 Venha me dar seu calor E o passado testemunha esse consensivo Amor Minha cabeça perdida no ar Minha cabeça perdida no ar Leva meu corpo pra qualquer lugar Tentando encontrar solução Pro meu mundo vazio Sinto vontade de te ouvir e falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você Que eu te adoro Ai meu Deus eu queria Como eu queria Como eu queria saber Meu amor Onde anda você Como eu queria saber Como eu queria Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso que tu estás recido Como te amo tanto Assim Ai 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 Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E conto pra não chorar Ai 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 Venha me dar seu calor E o passado Testemunha esse consensivo Amor Sucesso do Altemar Dutra Sucesso do Altemar Dutra É em tudo uma lembrança O que ficou O que ficou pra trás O que ficou pra trás É em tudo uma lembrança O que ficou pra trás Parece que Parece que morreu Que do amor Só restou Só restou O a Deus Só restou O a Deus O que ficou pra trás 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 Agora eu posso dizer Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Tomou conta Do meu coração Eu nunca mais Eu nunca mais Quero lembrar Daquilo que eu Passei Sei Que este amor Irá fazer De tudo De tudo Esquecer Quero bem alto Ao mundo inteiro Gridar Que estou feliz Que tenho Alguém para amar Agora eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Tomou conta Do meu coração Hoje Eu só penso Em você Com dor Do meu Amor Sei Sei Que agora Encontrei Aquilo Que eu Sonhei Quero bem alto Ao mundo inteiro Lidar Que eu Sou feliz Que tenho Alguém Para amar Agora Eu posso dizer Adeus solidão Pois sei que o amor Tomou conta Do meu coração Então Eu posso dizer Eu sei, a vez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim Não sei, será que eu me engrandei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que eu vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi se amar Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A nova indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama Não sei Será que eu me engrandei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que eu vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A nova indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Alguém que você ama e que te faça o que fez com o seu olhar Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama Eu sei que sou assim Eu sei que sou assim Intransferente, complicado até demais Eu sei que sou assim Eu sei que sou assim Cabeça dura tipo que não volto atrás Eu reconheço meus defeitos Eu sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um copo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu procuro, que eu preciso Teu abraço é meu amigo Eu sei sentir saudades de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Eu sei sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúmes Nunca é Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúmes Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúmes Nunca é demais Você me fala com toda certeza Que não tem medo de nada Que o amor está me deixando Procurando outra estrada Que o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Teu amor se fez presente E enfrentando o céu e chuvas É que existe o coração Acontece que está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Te implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mãe vai na certeza Que vai de uma vez Esqueça essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Vai levando o conjeito Então pode ir Mãe vai na certeza Que fica uma dor Fica a tristeza Com o resto de amor Virando a cabeça E cortando o meu peito Acontece que está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Te implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mãe vai na certeza Que vai de uma vez Esqueça essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Vai levando o conjeito Então pode ir Mãe vai na certeza Que fica uma dor Fica a tristeza Com o resto de amor Virando a cabeça E cortando o meu peito Então pode ir Mãe vai na certeza Que vai de uma vez Esqueça essa vida Que a gente já fez Meu coração vai levando o conjeito E meu coração vai levando o conjeito Então pode ir Vai na certeza Que fica uma dor Fica tristeza com o resto de amor Virando a cabeça E cortando o meu peito E vamos de sucesso Quando eu te vi Me apaixonei Tive que seguir Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro Eu não sou de ferro Nem de aço E meu coração é de cimento Quando eu te vi E voei no seu espaço Fui caí e vejo uma pedra No calor do seu abraço É emoção Tomando conta Meu olhar virou bondeira Fiquei leve Com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Com você vou carregando Toneladas de paixão Assis o grito ao vivo Quando eu te vi Não segurei Fui me desmanchando Fui me desmanchando De paixão Eu já não dou conta Do que faço Já não mando mais No coração Me atirei Igual a água Quando desce a cajueira Me acendi Feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei De paraquedas E voei no seu espaço Fui caí e vejo uma pedra No calor do seu abraço É emoção Tomando conta Meu olhar virou bondeira Fiquei leve Com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Você vou carregando Toneladas de paixão É emoção Tomando conta Meu olhar virou bondeira Fiquei leve Com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Você vou carregando Toneladas de paixão Você vou carregando Toneladas de paixão Liguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Sem amor Vou viver Sem amor Vou viver Sem amor Sem amor Vou viver Não sei porquê que eu fui Acreditar Pensei Pensei que o seu amor Não fosse acabar E assim E assim Fiquei só pra ver se ela 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 gostava Ela gostava um pouco de mim Ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo O que ela fez O que ela fez foi ruim O que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Sem amor Vou viver Sem amor Vou viver Nem sempre Nem sempre O sol brilhar Também as tensas em que a chuva cai Se você quebra a ti Pra viver Vou viver Sem amor Vou Não tenho culpa Eu não te prometi O mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você me entendesse Quando eu te quero Quando eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Por que que eu gostaria? Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos todo o tempo Para amar Você bem sabe Que o mundo prometiu Mar e rosas E sempre o sol brilha Também as tensas em que a chuva cai Você bem sabe Eu não te prometi O mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração Que nela conversasse Que sem seu amor Eu não consigo viver Talvez você até me fosse entender Acho melhor Acho melhor você pensar O caos O que vai dar Pois existe Alguém querendo Por um grande amor Como o nosso No fim Isso mesmo você disse As tensas em que a chuva cai Eu sei Uma saudade imensa Vagando em vés Eu vim Vestido de citim Na mão Na mão direita Eu fiz Por onde vou Quero ser seu pai Já nem fiz a guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem Querer Jamais termina o meu caminhar Só o amor me ensina Onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Bordei de roda Cantei Dança na moda Eu sei Cansei de ser Sozinho Peço encantado Eu sei Meu namorado Errei Nas lendas Do caminho Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho a minha amada Me acompanhar Vim de luz e léguas Cantando eu ouvir Pois eu não vou dentro Mas sou mesmo assim Por onde vou Quero ser seu pai Já nem fiz a guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem Querer Jamais termina o meu caminhar Só o amor me guia Onde vou chegar Por onde vou Quero ser seu pai Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Assumo o pecado Os ventos do norte não movem muito E o que me resta é salvo de mito Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe hidratado, trai os turcos Peguei a lança, lancei no espaço Um grito, um desabafo E o que importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa E vamos de sucesso Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera num portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Com um olhar apreensivo Quer adivinhar Onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu me carro Já me cobriguei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração E meu coração não é demais, não vem Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho alguém É aquela velha história De achar que os homens São todos iguais Aí ela não acredita A sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe Que é a única Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não é demais, não vem Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um alguém É aquela velha história De achar que os homens São todos iguais Aí ela não acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge Que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe Que é a única Eu amo de sucesso Olha meu amor Vim me despedir Você vai embora Nossa férias chega ao fim Antes de partir Devo conversar Pela primeira vez Sinto vontade de chorar Com medo de fazer Se tudo lembra você Aquele jardim Aquela rua Onde nós dois Mil beijos trocamos No clube e no cinema E a sorveteria Onde nós nos conhecemos Ah, meu amor É tanta dor Que existe em mim Pela partir E eu Ficar Sozinho Sem te ver Sem te ver Fui Tão feliz E cheguei mesmo A esquecer até Que esse dia Chegaria Chegaria Você iria Me deixar Mas parem de chorar Mas parem de chorar Se não choro também Só há tempo agora Pra te dar uns beijos Meu Me escreva bem depressa E leve meu retrato Com a pequena frase Que atrás me vê de rei Se lembra destas férias Até as férias que vem Se lembra destas férias Até as férias que vem Se lembra destas férias Até as férias que vem Se lembra destas férias Até as férias que vem Até as férias que vem Meu coração é teu Quer se perder Quer ter você Agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã Nasce para ser seu guia Viver com seu amor É tudo que eu queria Ai coração 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 Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Mas não vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Tudo em minha musidade Tanto sonho oferecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar do verde Pra plantar e pra colher Ver uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar do verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes começo a caminhar Pela cidade A procura de amizade Vou seguindo multidão Mas eu me destraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Seu sorpreso e uma ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar do verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ver uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar do verde Pra plantar e pra colher Ver uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Amo de sucesso Assis brito ao vivo Fazendo o melhor da música ao vivo Ouvir dizer Ouvi dizer Que você Ainda pensa em mim Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci Aqueles momentos O momento que vivemos Eu e você Um amor tão lindo Que jamais poderia ter Eu e você Sem você A todo momento Quando escuto o som De uma canção Que tem a ver Com nossas vidas Isso tem de haver Explicação A desistir Alguma solução Para nós dois Para repetirmos A força do amor Que existe em nós Eu vivo só Pensando Só com você Sonhando Viajando em outras emoções Só pra conseguir seu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo posso Só pra ter você Vem de praça Pra junto de mim Pra junto de mim Pensei em você Pensei em você A todo momento Quando escuto o som De uma canção Que tem a ver Com nossas vidas Isso tem de haver Explicação A desistir Alguma solução Para nós dois Pra repetirmos A força do amor Que existe em nós Eu vivo só Pensando Só com você Sonhando Viajando em outras emoções Só pra conseguir seu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo posso Só pra ter você Você Vem de praça Vem de praça Pra junto de mim Eu vivo só Pensando Só com você Sonhando Sonhando Viajando em outras emoções Pra conseguir seu coração Outra vez Diga que me adora Não dá pra mim, não demora Tudo faço só pra ter você Prende e pensa pra junto de mim Vai junto de mim Primeiro você, minha sucrinda Entorna a cabeça E põe na boca um gosto amargo de fé Depois vem chorando desculpas Nesse meu pedindo Querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me engasgo, me engasgo, me engulo Eu frito o estudo a mão E assim nossa vida é um rio secão As pedras cortando eu vou perguntando Até quando São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo Acabando o estudo com o nosso ideal São frases perdidas no tempo Dos sonhos e de gestos Um jogo de culpas Que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei O quanto estou errado O quanto já fiz desvi Só sinto no ar Que o momento Fica o copo e está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso gás é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Pra eu se entende o meu grito Te alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração A um lado garrente dizendo que sim Essa vida da gente gritando que não Veja bem Veja bem Vosso braço é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende, o meu grito te alerta Veja bem, é o amor agitando o meu coração A um lado garanto dizendo que sim Essa vida é da gente gritando que não São tantas coisinhas miúdas Lendo, comendo, acabando aos poucos Com o nosso ideal São frases perdidas no mundo de sonhos e desestos Um jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado O quanto já fiz destruir Só te sinto no ar que o momento Em que o corpo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende, o meu grito te alerta Veja bem, é o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim Essa vida é da gente gritando que não Veja bem, nosso peço é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende, o meu grito te alerta Veja bem, é o amor agitando o meu coração A um lado carente dizendo que sim Essa vida é da gente gritando que não Vamos celebrar a saudade Cansado de tanto amar Eu quis um dia criar Na minha imaginação Uma mulher indiferente De olhar em voz descomovente Que a deixe-se a perfeição Comecei a esculturar No meu sonho simular Essa mulher fantasia Tinha a voz de Bozenéia A Marisa vive em velha E a pureza de Maria Em João, eu fui buscar O sorriso e o olhar O porco rico do amor E para a maior nobreza Dei um ponto de beleza Dei um ponto de beleza Uma madame boba tudo E assim em retalho, em retalho Terminei o meu trabalho O meu sonho escutou E quando cheguei ao fim Tinha diante de mim Você, só você Meu amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Os momentos lindos Que juntos passamos E promessas E promessas juramos É lembrar os desejos De sonhos de paixão As palavras loucas Vindas do coração Meu amor Se eu pudesse Te abraçar agora Pude parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Partir Meu amor Meu amor Se eu pudesse Te abraçar agora Pude parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu vi você Partir De que é feito Afinal Esse seu coração E que espécie De amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão Se ainda fico a beber Sem me contentar Sem me contentar O que mais quer em você Se tudo já te dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguer Se duplando do olhar Nem mesmo tenho mais Uma volta sem quer Para chorar Só minha vida Não te dou Como lhe dá Se morto estou O que mais quer em você Se tudo já te dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguer Se do pranto Do olhar Nem mesmo tenho mais Uma volta sem quer Para chorar Só minha vida Não te dou Como lhe dá Se morto estou Amor Há um contigo meu velho Que ainda sofre carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desses longe Ai em ti o passado lembra Ele cresceu com os tempos Os respeitos mais crentes Vai no meu querido velho Agora caminhamento Como perdoando o vento Eu sou Deus Segui meu pego Deus silêncio teu tempo Teus olhos são Tão Vejo Tão sereno Tão sereno Sua figura cansada Tão sereno Tão sereno Sua figura cansada A gente o passado lembra, só o amor e o sofrimento, tem sua história sem tempo. Velho meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o tempo.